E olha, estamos na semana mundial do aleitamento materno e é sempre importante a gente falar sobre esse assunto, né? Pra isso, nós conversamos com a Cláudia Boutros, que é pediatra. Vamos ver? O leite materno é próprio pra cada bebê, né? O bebê que se beneficia dessa mãe que come já absolutamente tudo, o mais natural possível, esse bebê também tá se beneficiando dos alimentos o mais natural possível. É muito importante perceber que o leite materno, ele tem benefícios pro bebê a médio, a curto e a longo prazo, né? A curto prazo, qual que é o benefício do bebê? O bebê que é amamentado, né? Ele recebe primeiramente o colostro, que é um leite muito rico em anticorpos, sais minerais, que é pouquinha quantidade, mas que sustenta o bebê no primeiro tempo de vida, ele recebe o que a gente chama da primeira vacina. Então, o bebê, quando acaba de nascer, na hora do parto ali, nos primeiros 30 minutos, primeira hora que ele nasceu, se ele se beneficia de ser amamentado no peito, ele recebe a primeira vacina, que é o colostro, que é o leite materno, que se chama colostro. Então, o bebê que amamenta, a curto prazo, ele tem menos doença, menos pneumonia, menos diarreia. O bebê que amamenta, que tá amamentando, e uma mãe que tem alguma doença feita por covid, que agora, ela pode manter o leitamento materno, que o seu bebê tá recebendo anticorpos contra esse vírus. Então, só tem uma condição. Algumas doenças, como fazer bebês, por exemplo, que... Mães que fazem, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia, tá ponto indicado. Mães que têm HIV é ponto indicado. Aqui no Brasil, ela é ponto indicada. Em outros países que não têm outro alimento, mesmo a mãe tendo HIV, ela pode amamentar. Então, o bebê, a curto prazo, tem menos doença, menos... é um alimento adequado. A médio prazo, o que o bebê ganha, se ele tiver um ponto indicado, se ele amamentar? Uma organização facial perfeita. Porque quando o bebê amamenta, ele faz força com todos os músculos da face. Isso dá menos múrgida cruzada. O bebê que amamenta, ele tem menos flacidez de face, menos múrgida cruzada, menos carne dentária. Por causa do leite materno, protege contra a cárie, né? Menos problemas de fonoaudiologia. A longo prazo, por exemplo, o que ele pode se beneficiar? Tendo aleitamento materno. O bebê que amamenta a longo prazo, tem menos diabetes, menos colesterol, menos obesidade, né? O bebê, quando amamenta, ele incha a célula adiposa. Quando é um leite artificial, duplica a célula adiposa. Então, a longo prazo, tem todas essas doenças crônicas que podem ser beneficiadas nesse tempo de vida. Menos alergia alimentar, menos alergia respiratória, quando o bebê que amamenta. Eu acho que ficou claro, né? Que é leite materno, inclusive, até seis meses, né? Depois de seis meses, a gente introduz alimento o mais natural possível para os seus bebês. E a mãe pode continuar amamentando até dois anos ou mais, né? É muito importante a gente perceber que não é só seis meses, não. É seis meses e mais um pouquinho. Porque depois de seis meses, o bebê pode comer fruta de manhã, pode almoçar, fruta à tarde, janta, janta de novo e leite materno. Isso aí, doutora. Muito obrigada, viu, por esse recado importante. Tão gostoso amamentar, né, gente? Pois é. Quem não pode amamentar, acontece alguma coisa também, não se culpe por isso, não é? Porque às vezes acontece, acho que as coisas acontecem da maneira natural que elas têm que ser. E quem está amamentando, aproveite esse momento aí, porque, ó, passa tão rapidinho quando a gente vê eles já tão grandões.